E olha, o veículo da Prefeitura acabou se envolvendo em um acidente na MS-240. Vamos ver. Olá, Rude. Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Uma caminhonete Ranger da Prefeitura ficou danificada após atingir um boi na MS-240 sentido a inocência. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do veículo, o homem de 59 anos, informou que trafegava na MS-240 sentido Paranaíba a inocência com a caminhonete Ranger por volta da meia-noite e meia de hoje, momento em que ao aproximar o quilômetro 45, um outro veículo vinha no sentido contrário. Ambos abaixaram as luzes para realizar o cruzamento e um boi atravessou na frente da caminhonete batendo no lado do motorista causando danos no veículo, acionando os airbags. O animal passou por cima do outro veículo caindo do outro lado da pista. A picape saiu para o lado de fora da rodovia e o condutor, por sorte, conseguiu retornar para a pista. Na hora do acidente, o motorista foi socorrido por usuários da via. A polícia identificou uma marca do animal que pode ajudar a localizar o seu proprietário.